Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos neste novo cenário. Um cenário novo do Coffee Talks? É um cenário reformulado. É diferente. Este episódio será um episódio diferente. É que nós somos diferentes. Nós somos essenciais. Nós somos essenciais, hashtag. E hashtag Unidos, somos muito mais fortes. E é muito bom todas as manhãs estarmos juntos trazendo informação. Todas as manhãs para segunda-feira. Para que a gente possa transformar em conhecimento. Todas as manhãs para segunda-feira. Todas as manhãs para segunda-feira. Estamos juntos às oito horas da manhã. E aqui nesse momento... Neste aqui é o episódio número 519. Estamos fazendo compilada. Exatamente. Gostaria de estar no Caribe. Onde você vai passar suas férias? No Caribe. Vou passar no interior de São Paulo. No Caribe. E você, Silvano? Vai viajar? Eu vou para o sítio, graças a Deus, cara. Dá uma desconfiança de maia. E você, Cristian Biswal? Eu vou para a Gansa Paulista. E você, Cristian Biswal? E você, Cristian Biswal? Conte-nos, onde você está nesse momento? No princípio, né? No princípio, né? Eu fui criado mesmo. No game. No chile. Mas como é que eu vou? Alphaville e fundos. Não vai ser nada. Eu vou viajar. Vai para onde? Ou para a vitória, Espírito Santo. É isso aí. E é por isso que todo mundo estaria aqui em algum lugar diferente. Todo mundo ou quem? Todos nós. Quem somos nós? O mundo. E como o mundo... É o Clever Reis. Silvano Barbosa. Ele quer manter a rica, o negócio. É o Silvano Barbosa. É o Silvano Barbosa aqui, ó. Cristian Biswal. Ê! Que dia da noite. Ânima! Até agora esse... É. É. É só o plastinho. É. Estamos fazendo hoje um episódio especial, né? É muito especial. Por que, Cristian Biswal? Porque estamos de férias. Porque estamos de férias. Abraços especiais. Exatamente. Abraços. Fiquem com o retomar. Não, se vocês que estão aí na audiência não perceberam, a cada fala aqui do quarteto a gente foi pegando momentos especiais que tivemos ao longo desse ano. Ao longo dos anos. Desta terceira temporada do Coffee Talks, que inclusive sofreu o rebranding, né? O café com segurança do Coffee Talks. Porque esse é um episódio que você vai ficar... Mas tudo bem. Não, aqui tem um coffee aqui, ó. Ó o coffee, ó o coffee. Que, aliás, digamos de passagem, foi o ano de menor participação do Sr. Cléber Reis. É verdade. É, até porque foi o ano que teve menos episódios também. Também, também. Ó, se você fizer, você vai ver nos episódios agora a evolução do... Topete. Do Topete. Tá bom. Tá terminado, cara, hein? Diversas fases da cabeleira. Não, ele vai mandar passar igual aquelas câmeras time-lapse de obra. Time-lapse de óculos. Você acha que ele e os filhos dele não estão fazendo isso já? É, certeza, cara. Você acha que ele não tem tudo filmadinho? Já, já vai ser o Reels. Vai sair o Reels disso. Vai sair o Reels disso. Mas, enquanto isso não sai, fiquem com os melhores momentos do nosso Coffee Talks. Que é o penúltimo episódio de hoje. Mas, calma. Esse é o episódio de número... 519? Fui ingentésimo, décimo nono episódio agora. Mas tem que ter... E vai ter feito. Não, agora vai ter que ter. Agora que ele falou, vai ter que ter frase feito. É, vai ter feito. Não coma o piru antes da hora, espere. Meu Deus. Valeu, galera. Tchau. Valeu. Tchau. 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 Mas seria legal quando a gente fala de gestão de resultado. O que de fato é resultado dentro de uma empresa? Depende do que você quer. Tá. Tem empresa que o resultado, por exemplo, é aumentar margem. Tem empresa que o resultado é aumentar lucro. Tem empresa que o resultado é aumentar faturamento. Então, depende do resultado que você quer na sua empresa, é o resultado. E do momento, né? É o objetivo. É o objetivo. Então, o que é resultado para você? O que pode mudar o tempero? O que é resultado para o Coffee Talks, por exemplo? É aumentar audiência? É você transformar o cara que está lá do outro lado assistindo? O que é o resultado? É esse resultado que a gente tem que buscar. É conseguir patrocínio da Casa do Pão de Queijo e ter pão de queijo em todos os episódios, Kleber? Ou o café? A gente pode traçar uma produção para isso, tá vendo? O coxinha? Uma indústria de café. Mas é legal que isso daí, ele pode ser simultâneo, né? Concomitante, os resultados. Ou eu posso, a cada momento, estar mudando ele de acordo com a necessidade, né? Porque, ah, eu quero agora, nesse momento, aumentar minha margem de lucro. E na hora que eu aumentar minha margem de lucro, meu próximo objetivo vai ser aumentar o meu leque de clientes, né? É passo a passo. Não dá para fazer tudo de uma vez só, atingir todos os objetivos de uma vez. Tem que ir um por um. Então, define quais são os primeiros objetivos, para depois sair andando, sair avançando. Então, acho que eles estão para resultados e a primeira coisa é ter o foco. Legal. Mas sem o foco, aí vai ficar somando para todo quanto é lado, não faz muita diferença. Não vai conseguir atingir. O meu passo é saber o que você quer, saber se o que você quer é possível acontecer, mas precisa ser desafiador, né? E, às vezes, eu acho que aí entra uma grande confusão das pessoas, das empresas, às vezes, não sabendo direito o que querem, de fato, né? Ou, às vezes, está muito subjetivo o que quer. Quando você pega um empresário ou um empreendedor desse, Ah, eu quero crescer, mas não sabe muito para onde, como, o que, de fato, ele quer que a empresa dele seja amanhã. Como, primeiro, ajudar ele a entender o que, de fato, é o resultado que ele quer. Porque, às vezes, ele só está falando algo diferente do que, de fato, é o que ele deseja. Então, tem uma fase de você conseguir converter o que está saindo da boca para o que realmente está no coração e na mente dele? É, fazendo perguntas, né? Eu acho que o próprio empresário consegue fazer isso sozinho. Então, é perguntar. A primeira coisa é tentar fazer pergunta para traduzir. Esse crescer em número. Então, o que é crescer? É crescer em faturamento? Crescer em lucro? Crescer em volume? Crescer em market share? O que é crescer? Aí, ah, eu crescer em volume. Ah, então, tá bom. Crescer, assim, volume de clientes ou volume de venda? Ah, volume de venda. Então, você já está começando a... Você vai... Você vai afunilando. Você vai afunilando. Não, vai cortando as partezinhas. Vai tentando pegar as partezinhas e montar um quebra-cabeça, né? Então, você vai entrando, vai mergulhando cada vez mais um pouquinho. Ah, crescer em volume. Tá bom. Crescer quanto? Ah, eu quero crescer 100%. Pô, quanto você cresceu nos últimos meses ou nos últimos anos? Ah, eu cresci 10% ao ano. Pô, 100% está meio muito, né? O que dá para fazer agora? Ah, dá para crescer mais 10%? Dá para crescer mais 15%. Vamos desafiar um pouquinho? Ah, então dá. Então, você vai mergulhando, perguntando. E aí, quando você começa a colocar isso no papel, parece que o cérebro vai... É impressionante. Quando você sai da cabeça e vai para o papel, parece que já essa tradução vai acontecer naturalmente, sabe? Então, escrever no papelzinho ali já vai ajudar bastante a traduzir o que é essas perguntas todas. Ah, eu quero crescer 50%. Tá bom. O que eu preciso fazer para crescer isso? Dá? É possível? E o interessante disso é que, independente do tamanho da empresa, mas hoje, por exemplo, esse trabalho... Porque muitas vezes quem define essas metas é o diretor da empresa e chega para o comercial e fala, ó, tua meta agora é crescer 25%. Só que o cara nunca fez isso. E aí, o presidente sempre fala, mas é possível. Vai lá e faz. E nessa consultoria, você chega a dar o passo de como fazer para chegar nisso? Eu acho que quem tem que saber como fazer para chegar nisso é quem está na base. É o cara do comercial que está ali no dia a dia com o cliente. Às vezes ele fala, Bom, às vezes 50% para crescer é muita coisa. 25% é muita coisa, eu não consigo. Então, o que você consegue? Ah, eu consigo 15%. Então, vamos tentar primeiro os 15%. Porque para você conseguir os 25%, você precisa conseguir os 15 primeiro. Então, é sempre passo a passo. Não querer dar um passo maior que a pele. Ah, como que a gente vai fazer isso? Tá bom, vamos sentar aqui e fazer benchmark às vezes, né? Benchmark! Fazer alguns processos. Quais são os projetos que a gente consegue para fazer isso acontecer? O que eu preciso? O que eu preciso de ajuda? Ah, eu preciso de um vendedor a mais? Eu preciso de um canal novo? Para conseguir os 50%? É possível, mas eu preciso de um investimento diferente? Eu preciso mudar o produto? Enfim, o que eu preciso fazer? Quais são os projetos para implementar, para crescer aquele produto projetado? Agora, Raquel, tem uma parte importante nesse processo. Não é só vender, né? Não é só crescer em vendas. A gente tem que fazer a gestão financeira desse processo e o planejamento financeiro desse processo. Você é uma especialista nesse assunto. Então, eu queria que você trouxesse para nós, para a nossa audiência, quais são os passos para que você possa estruturar esse processo, né? Quais são as etapas? O que você tem na prática da consultoria, no teu dia a dia? Como é que você está enxergando isso? Como é que você separa isso em algumas fases? Complementando a pergunta, porque era a pergunta que eu ia fazer justamente agora. Tem uma questão que... Então, já fez, por favor. Complementando, vou fazer o seu complemento. Porque quando a gente faz esse trabalho, parece que é um trabalho até terapêutico, muitas vezes, né? Existe uma questão de, tipo, o quanto você se aprofunda na operação do cliente para orientar. Então, porque muitas vezes ele fala, eu quero fazer tal coisa. Pô, mas espera aí, você não tem estrutura para fazer isso. Vamos entender se você tem musculatura para chegar onde você quer e tudo mais. Até onde você vai nessa mentoria, nessa orientação? E complementando, complemento. Você já esqueceu da minha pergunta. Calma, deixa a convidada a responder. Quanto tempo dura esse estudo? Quer complementar também, Adão? Não, não, não vai. Vou, 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 vou... É, vamos tentar juntar esses complementos todos aí, mas eu lembro de todos. Mas a gente tem uma estrutura onde a gente trabalha com três grandes pilares, né? A primeira é o pila de clareza, depois é o pila de acompanhamento e o último é o pila de evolução, né? Então, não adianta você querer evoluir uma coisa que você nem sabe. O que é? Então, eu brinco assim, né? Você tem que saber o moncotô. Tem algum mineiro aqui? Não, né? É o moncotô ou o pão covô, né? Eu só consigo saber o pão covô se eu sei onde eu estou agora, né? Então, saber onde eu estou agora, que é a primeira parte de clareza, para depois a gente avançar e fazer a evolução realmente. Então, esses são os três grandes pilares que a gente trabalha. Já, Rosana, a tua pergunta, Cris. Depende muito da empresa. Se a empresa está com o pilar de clareza muito mais pronto, aí fica mais fácil de a gente avançar. É mais rápido. Então, depende muito do nível de maturidade da empresa hoje. Se a empresa está em financeiro mais redondinho, os registros bem feitinhos, fica muito mais fácil para avançar. Tem empresa que eu pego e falo, ah, eu tenho um caderninho aqui. E aí, eu falo, ai meu Deus, então vamos começar do zero o caderninho. Pelo menos tem um caderninho, né? Tem gente que fala assim, ah, eu não sei quanto eu gastei. E aí, a gente tem que começar a tratar tudo isso. Então, depende muito. O tempo é muito rápido. Eu não sei quanto eu gastei. Eu ouço muito isso. Eu ouço muito isso. Não sei quanto eu gastei. E aí, às vezes, não sabe nem quanto entra, né? O entrar é mais fácil. A maioria já sabe quanto entrou. Porque as vendas estão ali, ah, eu faturei tanto e tal. Mas a pessoa acontece de não ter noção de quanto é lucro? Acontece muito. Não sabe nem quanto gastou. Às vezes, eu falo assim, não, eu tenho uma margem de 70%. Eu tenho um lucro de 70%. Quando você vai olhar, na verdade, é só um pedacinho do lucro. Esse lucro de 70% tem que pagar mais um monte de conto que ele esqueceu de consultar, né? Então, muita gente não tem noção exata de quanto gastou. E esse é um ponto muito preocupante que eu acho que é o mais importante. Porque, aí eu respondo a tua pergunta. Importante é, quando é um real a mais que você vende, não é um real a mais no seu bolso. Tem que pagar imposto, tem que pagar o produto, tem que pagar o serviço, tem que pagar a mulher. Mas cada um real a menos que você deixa de gastar, né? Cada real que você deixa de gastar é um real no seu bolso. Então, olhar para a despesa, olhar para o custo, ele é, como é que eu vou dizer, ele é elástico com o preço, elástico com a venda ali, com o teu lucro. Então, cada um real que você deixou de gastar é um real a mais no bolso. Então, olha para isso com mais carinho. Porque, normalmente, os empresários estão olhando muito para o lucro, muito para o faturamento, como vender mais, vamos vender mais, vamos vender mais, vamos vender mais. Mas, às vezes, gasta mais, né? Você acha que isso acontece por quê? Uma questão cultural, uma questão de, ou de, sei lá, um otimismo sem sentido, que é você olhar para a venda, para o dinheiro entrando, como se isso, aquilo, te deixasse mais confiante. Ou, total falta de interesse em buscar conhecimento. Por que os empresários, pelo menos os que você mentorou, cometem esse tipo de fato? Os menores têm mais isso, né? Tem mais, eu acho que não é nem cultural, não é só cultural, mas eu acho que é uma questão de falta de conhecimento mesmo. Então, às vezes, não percebe que o vender é um número mais fácil para você pegar, né? Porque a gente está te pagando aquele valor. Eu vendi 100 mil, a gente está pagando 100 mil. O gastar, ele é mais pulverizadinho. Então, é muito mais controle, é muito mais gestão que tem que fazer, que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, às vezes, ah, gastei aqui, gastei 100 mil aqui, eu vendi por 100 mil, paguei, sei lá, 50 para o meu fornecedor, estou com 50 mil de lucro. Só que tem que pagar aluguel, tem que pagar alusto, tem que pagar energia. Então, tem um monte de coisinhas a mais. Então, eu acho que é falta de informação. Agora, quem está crescendo, quem está evoluindo bastante, é quem tem essas duas pontas muito bem amarradas. Então, eu tenho certeza que vocês têm isso muito bem amarrado. Tem, né? Tem. Tem. Ah, que bom, que bom. Tem. Tem, né? Tem muito a aprender ainda, né? Mas que tem, tem o básico, o básico, mais e menos. A Isébia tem bem amarrado. A gente não apresentou a Isébia, ela estava reclamando comigo. Ela estava com carinha apoiada. Isébia, você tem isso bem amarrado, Isébia. Existe uma questão muito importante, eu faço nas consultorias que eu faço sobre vendas, é muito óbvio isso, e está completamente ligado ao que você falou. As empresas não têm noção de quanto custa vender. Ela não tem noção de quanto, coloca o pessoal na rua, coloca o pessoal gastando recursos da empresa, gastando tempo da empresa, mas eles não sabem quanto custa cada venda. Então, quando você começa, inclusive, a separar, né, por exemplo, fazendo um trabalho básico, de separar um funil de venda da parte digital, funil de venda da parte presencial, ou de alguma promoção específica, porque hoje o distribuidor, principalmente, eles lançam várias promoções simultaneamente. Aí se pergunta no final do mês, tá, mas qual valeu a pena? Qual vendeu de verdade? Qual te trouxe lucro? Tá tudo no mesmo sexto, muitas vezes, e aí é uma conta global, né? Não tem noção do que está fazendo. Então, ter esses números bem aferidos, saber o quanto custa... Porque tem muita gente que fala assim, meu, tá bom, eu adoro ter gente na rua correndo, mas não é melhor cortar tudo isso e ficar só com o pessoal ligando, fazendo ligação aqui dentro, ou então potencializar mais o digital do que o vendedor físico? O que é mais lucrativo, né? Não é o que fatura mais. Não sabem. Esse é o ponto, né? E hoje, ainda temos o ponto de ter empreendedores que não conseguem saber o custo. Imagina você classificar o custo, né? Você classificar o custo e classificar a receita dentro das unidades de negócio que você tem, do que aquele custo representa, de qual projeto, de qual produto... Como está sendo a margem de contribuição de cada produto... De cada produto, de cada solução, enfim, aí depende de cada departamento, né? Aí não consegue... Você não consegue saber nem quanto eu gastei unindo tudo, imagina separando, né? Tem um pensador, né? Aldo Alberto Benhagos. Benhagos. Aldo Alberto Benhagos. E ele fala, né? Já vi muitas empresas quebrarem vendendo muito, mas nunca vi uma empresa quebrar para fazer muita gestão. É, exatamente. É o que eu já vi. Muito sábio. É. A gente vai começar a mandar abraço agora de novo. Mas tem um monte de coisa. E eu falo uma outra coisa também, que é que investir não tem nada a ver com quanto você ganha, quanto você gasta, né? Porque é muito bom, a galera... A gente vai falar isso de que, pô, eu não invisto porque eu ganho pouco, não sei o que, porque quando eu ganhar muito, eu vou... Não, cara, se você não investe porque eu ganho pouco, quando eu ganho muito, você não vai investir, com certeza. É, porque atrela investir com o quanto ganha. E não, é o quanto gasta, né? O quanto melhor você gastar... O quanto sobra, né? É, exatamente. Porque o ideal seria até você investir antes da sobra, né? Você investe, depois você paga a conta e assim a vida segue. E aí, pegando esse ponto, tem casos que, por exemplo, você falou negócios menores. Se o empreendedor tem essa dificuldade de saber o quanto a empresa gasta, quanto custa as coisas na empresa, tudo indica que na vida pessoal, ele como pessoa física também é desorganizado assim. E o quanto ele ser desorganizado na pessoa física impacta em ele gerenciar a empresa. Tem um outro sábio que eu já ouvi falar também, que fala, não tem CNPJ forte com CPF fraco, né? Então, é uma pessoa só. Não tem um CC duas pessoas. Ah, se eu cheguei na empresa, vou colocar uma máscara, vou colocar outra pessoa e ser outra pessoa. Não é. Se você organizar na sua vida pessoal, consequentemente, você é na profissional. Se você é desorganizado na profissional, você não pode ser organizado na pessoa, porque se você é organizado na pessoa, você não consegue ser desorganizado na profissional. Então, é meio que uma coisa só. Tem que ser... Quem é organizado é organizado nas duas. Quem é bagunçado é bagunçado nas duas. Então, tem que tomar um pouco desse cuidado, né? Ah, dá trabalho? Dá, dá trabalho. Eu estava falando com o Kleber agora cedo, né? Olá, olá. Essa frase é boa. É mensagem, né? Fazer gestão dá trabalho, mas dá muito mais trabalho não ter lucro. Então, eu acho que olhar para o lucro, realmente, gestão, ela traz lucro, ela é rentável. Então, faz diferença fazer gestão. Ah, dá trabalho? Vai dar trabalho, mas pelo menos tem um trabalho que vai trazer um retorno. É um trabalho que vai organizar. Mas você está enxergando ali onde você pode agir, você está enxergando onde você pode atuar. Porque, às vezes, você não está vendo e aí você fica que nem barata tonta, fazendo um monte de energia com coisa que não precisa, com coisa que traz prejuízo. que é, tive cliente, por exemplo, que faturava 60 milhões de reais. Bom, 60 milhões é bom, né? Gastava 62. É bom gastar 60... É bom ganhar 60 milhões. E aí? Cada faturamento que ele tinha, ele queimava 2 milhões ali. Então, não é só olhar para o faturamento, tem que olhar para o lucro. E o lucro você só vai conseguir olhar se você tiver a gestão dos seus custos. Uma coisa curiosa, eu estava pensando agora, antigamente a gente via muito as pessoas mais... Só você, pode. Antigamente, o que que século está falando, né? O passado mais recente. É, dois séculos atrás. A galera que era mais assim, nossa, o cara é foda, o cara é bom e tudo mais, eram vendedores que tinham muito resultado. Hoje em dia não são, são os empreendedores. A galera de gestão hoje que é quem está mais ali em cima, justamente por isso, né? Porque o vendedor, ele pode até ter resultado, mas ele tem resultado em uma empresa, não tanto na outra. É, putz, eu conheço muito vendedor que já ganhou muito dinheiro, ele está quebrado hoje, mas eu não conheço um bom gestor que esteja quebrado. Os caras vão indo, vão indo. Então, porque aí às vezes é isso, o vendedor, ele trouxe a venda. Só que se ele não fez a gestão do que ele ganhou com a venda... Mas isso tem mudado, né? Você vê no segmento, por exemplo, grandes integradores, o comercial tem a gestão, ele sabe o custo, ele coloca a margem, e a comissão se em cima disso vai poder fazer essa gestão. Exatamente. Cada vez mais o vendedor, ele tem que ter a informação de quanto custa o que ele está fazendo, quanto vai custar lá na ponta, quanto vai custar no processo como um todo, para ele ter certeza que vale a pena vender, inclusive, né? Mas o gestor também tem que dar essa informação para ele, porque não é só o custo da venda, né? Tem todo o custo de estrutura por trás. Então, você tem a venda, beleza, custou o produto, tem o frete, tem os impostos, mas tem toda a estrutura de escritório, de aluguel, o financeiro, por exemplo, o financeiro não está no custo da venda. Então, tem que entender que é a conjuntura como um todo e colocar as metas, né? Porque quanto mais você vende, mais você dilui esses custos. É que geralmente o que acontece, o cara passa assim, não, o nosso markup é tanto. Aí o cara que fez a conta para chegar nesse markup, ele considerou o custo operacional completo da empresa. Espero que ele tenha considerado. A princípio, a princípio, vamos considerar o que ele considerou aqui, tá? Aí o cara vai vender, e fala assim, não, mas eu posso dar uma diminuída aqui para dar um desconto, né? Vamos apertar aqui o markup, só que a hora que ele está começando a apertar o markup, ele não sabe de verdade o que ele está cortando. Ele não sabe se ele está cortando a comissão dele, né? Ele não sabe se ele está cortando o custo. Não, a hora que o cara dá 10% de desconto no valor bruto, pronto, ele matou a margem. E de 10% de desconto no valor bruto, é 10% menos de lucro. É, exatamente. É um para um. Reduzir o preço, reduz o lucro na mesma proporção. Então, mas se o cara não tem clareza dessa informação, ele fala, não, tudo bem, é margem da empresa. Ele não sabe o que é margem. É, entendo. Você pega hoje no mercado global de distribuição, você tem um número que a pessoa usa, ah, esse aqui é o markup do distribuidor. Beleza, parece um número bonito, mas quando você vai ver qual é a margem de lucro do distribuidor, isso é um infinitesimal ali, é uma parte bem pequenininha do negócio, o resto é a operação. Eu vou lançar uma provocação aqui. Usar o markup não é o jeito mais preguiçoso que tem de você fazer composição de preço? Não, o jogo é assim, realmente o que o Subano falou que tem toda a razão. Tem muitas empresas que trabalham com o markup. Ah, põe 1.8. É número mágico, né? É um número mágico, né? Não, põe 1.4. O cara não entende como um tipo de lucro. Cara, eu nunca, pra mim nunca pensei em que troca o markup. Qual o markup? O racional, né? Porque, primeiro, você precisa ficar atualizando toda semana, né? Porque, depende, porque se mudou o preço da gasolina, mudou o preço do passe de ônibus, já não sei, já tem que ir atrás em dólares. Você já precisa reajustar, exatamente. Isso é dólar, o dólar todo dia varia, você já precisa reajustar. O navio entalou lá no Egito, aumentou o preço. Exatamente, é. Então, assim, aí, você especialista, tô jogando a provocação, markup seria o jeito de dar um chute no preço? Manda isso aí. Markup é um jeito muito simples de você precificar. Pra empresas que não têm muita complexidade, pode até funcionar, desde que esse markup seja calculado, né? Aí, você não tem muita complexidade no sentido de os custos são mais estáveis, não tem muita variação de frete, de gasolina, de combustível, essas coisas. Então, funciona. Funciona pras empresas que são mais simples. Mas, quem quer crescer não tem uma empresa simples. Quem quer crescer tem que ter uma empresa um pouco mais robusta. Pode ter uma empresa pequena ainda. Pode ser uma empresa pequena. Mas ela não pode ser simples. Se ela for muito basiquinha, muito sem complexidade, a chance de ela crescer é menor. Quando eu falo complexidade, não é complexidade de gestão, é complexidade de produto. Tem que ter canais diferentes, você tem que ter produtos diferentes, você tem um produto, dois produtos, com dois canais de venda, o markup pode funcionar. Agora, se você começa a ter mais canais de venda, mais fornecedores, tem estoque, aí o markup pode ficar muito atrasado. Você pode colocar um markup de dois. Num produto funciona bem, para outro produto não funciona, porque o volume de venda é diferente. Exatamente por isso que fica um... O ideal é você fazer por margem de contribuição. Esse é o mais completo, é você olhar produto ao produto, canal a canal e olhar margem de contribuição. E o que é importante deixar claro, para quem está lá na ponta vendendo, é que por mais que, de repente, para ele chega a um número mágico, ele sabe exatamente o que é aquele número mágico. Por exemplo, uma coisa que eu vi que funcionou a princípio legal é, não é o markup, não é aquela conta global a marcar. Isso aqui é o custo da empresa, isso aqui é margem. Então, está claro para o vendedor o que ele pode, de fato, tirar. O que aquilo lá pode mexer. Porque quando você trabalha com o markup de produto, ele pode começar a cortar coisa que não pode ser cortada de jeito nenhum, que passa a ser prejuízo. Existem momentos em que o integrador ou o distribuidor, quem quer que você faça, cara, vou comprar esse projeto, vou pagar para estar lá. Tudo bem, beleza. Entendeu? Mas é estratégico. É estratégico. Mas mesmo assim, o que eu vou cortar daqui? Eu vou cortar a minha margem de lucro, eu não vou ter lucro nesse negócio, eu vou aceitar ter prejuízo, aonde é o limite de um para o outro? Quem vai bancar esse projeto, né? Vai ser o meu lucro, vai ser um outro projeto, vai ser um financiamento, vai ser meu capital de giro, alguém vai pagar essa conta. Se não tiver claro na conta, para quem está fazendo a consolidação da venda no final, acompanhamento da venda no final, se tiver claro o que é o que, normalmente cai no lucro. Não, não é só que é no lucro. Não é onde esse dinheiro sai do lucro. Não, o cara pega, corta no markup, só que ele está cortando o lucro, ele está cortando a conta do café da empresa, ele está cortando o custo operacional, ele está ignorando o custo de logística do projeto, entendeu? Se não tiver claro todas essas fases para ele ali, por mais que ele tenha um número mágico e ele vai lá, se ele precisar mexer, tem que estar claro o que ele pode mexer e o que ele não pode, senão vai azedar o caldo. Então, mas quando você coloca o markup, você resumiu muito isso, ele não vai conseguir saber. Então, por isso que eu acho que tem que destrinchar. Uma capa e setar dois para todos os produtos, todos os canais, aí você... na composição tem que estar separado isso tudo. Então, a pivotada que a gente vai trazer aqui mais como objeto de estudo é relacionada ao momento que nós já estávamos na arquitetura e no design de interiores, o modelo de negócio da IUPIC, que é o nome da empresa, IUPIC, e nosso primeiro produto inserido no mercado foi esse escritório móvel que ficava uma semana em cada bairro de São Paulo e oferecer consultorias por hora a um preço acessível, vai ficar na frente de lojas de material de construção. Isso foi um modelo construído lá em 2015, 2016, e ele é completamente diferente do modelo que nós temos hoje. A empresa ainda chama IUPIC, mas o produto que nós temos hoje não é um trailer, é o que chama arquiteto de bolso e é bastante tecnológico escalável e é online. Então, tem uma mudança de... Você tinha um modelo offline, físico, um trailer, é um escritório móvel e agora você tem um modelo digital, online completamente diferente. Depois eu entro no mérito deles, mas como que se deu essa mudança e por que se deu. E daí, antes até de falar de momento ideal para pivotar um negócio, pelo que eu aprendi, você tem uma série de fatores que vão basicamente te mostrar que você precisa ir para outro caminho. Porque o que fazer, de fato, geralmente, a gente não sabe. É muito difícil você saber o que você vai fazer, qual que é a decisão que vai te levar a startup de um bi, de dólar, se esse for o seu desejo, qual for. A gente vai aprendendo o que a gente não deve fazer. E aí que entra a importância de muito teste e muita validação. Então, por exemplo, acho que a primeira coisa que é muito importante, agora recado para o empreendedor lá, recado para o empreendedor. A primeira coisa que é muito importante é você saber o sentido que você faz. Mas sentido em duas questões. Primeiro, o sentido de propósito do que você deseja fazer. E segundo, o sentido de direção, que é para qual lado que você vai. Então, o que eu quero fazer e em qual lado, qual é o tamanho do que eu quero fazer. Porque, por exemplo, era muito claro para nós que a gente desejava, tinha o propósito de democratizar a arquitetura e o design de interiores. Então, a gente tinha esse propósito, a gente mantém esse propósito, a gente tem esse propósito. Agora, por qual caminho que a gente iria fazer isso era o desconhecido ainda. Então, tiveram dois caminhos ali. O caminho do trailer e o caminho do arquiteto de bolso. Então, hoje a gente sabe qual que era o mais ideal. Naquele momento, a gente não sabia, a gente só conhecia uma iniciativa. E aí é importante você ter consciência que ao longo da jornada, por exemplo, tem algumas pesquisas que demonstram que efetivamente é muito difícil desenvolver um produto. Tem um cara que chama Paul Reynolds de Stanford e ele fala que são construídos cinco milhões de negócios todos os anos. Cinco milhões de negócios. Faz ideia de quantos deles falham? Ah, certamente. Para acima de 50, 60%. Para acima de 50, nada. Eu diria acima de 80%. Acima de 80%. 85%. 85%. Só para seguir a escadinha, 50, 80, 85, 90 é a resposta, na verdade. 90% dos negócios... Sou mais otimista que vocês. Você está olhando para um nicho que você está ao lado de empreendedores de sucesso. já aumenta. Então, 90% dos negócios criados todos os anos em média através dessa pesquisa do Paul Reynolds ele fala que falham, né? E quando a gente vai para produtos de consumo também é muito ruim, assim. Tem uma outra pesquisa de Harvard de um expert que chama Clayton. Eu não sei falar o sobrenome dele. Clayton. Clayton. E ele fala que 95% dos produtos de consumo que vão ao mercado todos os anos também falham, né? E aí, quando você olha pela CB Insight, pela Printbase lá e tal, qual que é o motivo número 1 de mortalidade das startups? Não, você é o entrevistado e eu quero ouvir de você, né? Desafio de startups para o lado. Tá bom, já fica para a audiência, coloca aí nos comentários, tá? Cara, eu chutaria que seria a falta de alinhamento do produto com o usuário. O cara criou uma coisa que está na cabeça dele, mas ele não faz ideia se vai vender ou não. Apaixonado pelo produto e não pode ir embora, né? Mas cafuné de bolsa. Cafuné de bolsa. Cafuné de bolsa. Não saiu. Corte. Muito obrigado, muito obrigado. Corte. Corte. Você está completamente certo. O motivo número 1 de mortalidade das startups acima de 40% significa o mercado não precisa da solução. O consumidor não precisa. É uma coisa que você tirou aqui da cabeça, esquece, você acha que é muito legal, mas vai ser para o seu pool de amigos. E aí o segundo motivo é falta de cash. O terceiro motivo, se eu não me engano, o segundo motivo é 24% aproximadamente é falta de cash, porque realmente às vezes demora muito mais tempo do que você planejou para poder construir e acabou o combustível no meio do caminho. E o terceiro é não ter o time competente e o quarto é ser vencido pela concorrência. Então tem toda essa escada aí. e eu acho que muito disso acontece porque a gente tem uma uma crença que vai muito no que você mencionou agora que a gente acredita muito nas ideias, sabe? E isso é maravilhoso porque criar essas fantasias possíveis na nossa cabeça de coisas que a gente sonha que acha que vai funcionar elas são maravilhosas mas todo brasileiro diz, né? Putz, eu tenho uma ideia de negócio e a gente ouve isso em todo churrasco em toda roda de conversa, né? Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia e ter ideias é incrível, né? Mas o que geralmente você visualiza é que a pessoa tem uma ideia incrível aí ela desenvolve uma solução completíssima em torno dessa ideia tem 450 mil features possíveis aí ela tenta colocar isso no mercado o mercado não aceita e aquele negócio morre, né? Mas aí onde que foi o vacilo? O problema continua existindo, né? Então, meu pai dizia um negócio pra mim que quando você cria um produto um negócio você não pode considerar ele o seu filho porque se alguém disser pra ti que o teu filho é feio você não vai gostar, né? Então, acho que eu sou super apaixonado pelos negócios que a gente criou pelas coisas que a gente faz mas acho que você tem que ser muito mais apaixonado ainda pelo problema que você resolve de fato porque isso vai te manter sempre numa linha de atenção constante das transformações que você precisa fazer porque quanto tanto se fala quando o empreendedor consegue chegar naquilo que é dito como product market fit por exemplo não significa que porque você atingiu o PMF alguma vez você vai continuar nele exemplos super batidos a gente tem ao longo da história do empreendedorismo como grandes empresas que estavam no topo no auge pareciam que tinham tudo validado e de repente despencam porque pararam de prestar atenção nas transformações necessárias então acho que eu trouxe até aqui quatro passos importantes que vão te ajudar nesse caminho o primeiro deles é você focar nisso que a gente acabou de falar que é o needs first então necessidade a dor primeiro e não a ideia e isso eu aprendi muito quando passei no processo de aceleração da Ace Startups então sempre deixou um abraço ao time da Ace lá Pedro Ein Garner e o LG que sempre foram muito importantes então a gente tinha um trailer era um escritório que estava no mercado da Barra de São Paulo aquilo foi uma ideia foi muito legal porque trouxe muitos aprendizados mas se a gente focasse se a gente tivesse muito mais atento à dor do usuário talvez a gente percebesse que uma empresa que deseja democratizar o mercado e estava colocando um trailer na rua teria um problema de tornar aquilo próximo acessível escalável então aquilo foi um foco muito mais numa ideia do que no momento de você profundamente avaliar a necessidade do consumidor essa é uma dor inclusive que quem trabalha com design arquitetura essas coisas sofre bastante porque é aquela história do design versus a utilidade há momentos que o design que você quer criar pode ser fantástico mas a utilidade está sendo cumprida senão você cria um monstro lá que ninguém vai conseguir usar pra nada então isso já era uma coisa que já devia ser do teu dia a dia esse tipo de dúvida e no design você tem uma questão ainda que muitos dos produtos criados quando você fala de design muitos dos produtos criados que às vezes eles são mais belos do que úteis eles vão servir a uma categoria de obra de arte então você ainda tem uma questão de admiração daquilo mas quando você vai pro modelo de negócio o modelo de negócio ele tem que se provar de várias formas existem muitos apaixonados pela Apple por exemplo que colocam todos os produtos num patamar muito alto e é um produto que consegue atingir numa determinada forma se falar de devices que eles produzem o estado da arte porque é belíssimo é contemplado por várias pessoas mas eles por trás tem um modelo de negócio poderosíssimo que às vezes alguns dos produtos da Apple faturam mais do que empresas gigantescas por si só em sua venda então a gente naquele momento não estava desejando o estado da arte a gente estava desejando resolver um problema democrático de pessoas que precisam de ajuda mas acham que está muito distante da sua realidade e aí foi super importante você ter testado esse modelo totalmente isso é interessante você idealizou você entendeu a dor e foi para o físico só que o físico te limita na questão da escalabilidade e aí e tinham outras também tem uma história maravilhosa que um dia a gente imagina que assim eu parei aqui só na primeira dica do needs first mas só para fazer esse parênteses dos mais variados problemas a gente teve porque por exemplo imagina que você tinha um trailer eu tenho uma sócia maravilhosa Marcinha aqui nossa CEO e cofundadora e a Marcia ela tinha uma pajero full que dirigia o trailer então pegava o trailer conectava na pajero um reboque então assim ficava um conjunto gigantesco não lembro quantos metros dava mas passava três vagas da zona azul muita coisa devia dar mais de dez metros acho que o trailer tinha seis de extensão aqui alguma coisa assim dava muitos metros não lembro quanto mas era um negócio grande e aí a gente ia e parava numa loja na frente da loja e aí você tinha que baixar os pezinhos do trailer e nivelar ele então já começava num trabalho de nível nivelava o trailer aí você começava a montar o trailer por dentro com todos os seus utensílios decorativos que estavam presos porque se carrega tudo preso porque vai balançando aí você coloca os livros coloca a cafeteira tinha banheiro tinha um monte de coisa aí arruma tudo e aí começava a trabalhar aí um dia a gente tava parando numa loja e a loja ela era íngreme tinha uma decita então você tinha que fazer uma compensação colocar a parte do trailer mais pra frente e o trailer ele já tava solto do carro ele começou a voltar pra trás e aí assim ele tava aqui na vaga e aí o carro da Marcia tava aqui na rua lá na Vila Magdalena e aqui tava o trailer aí a gente soltou o trailer a Marcia parou o carro aqui de repente eu começo a ver que o trailer começa a dar uma mexida assim o freio de mão dele tava meio preguiçoso cara como eu já falei se esse trailer vai cair em cima desse carro ele vai em cima do carro e aí é brilhante ideia tinha um monte de gente perto do trailer assim aí fui eu tentar fazer força pra segurar o trailer o outro tentar fazer a força quando a Marcia se ligou que o trailer ia vir e ia dar no meio do carro ela foi pro meio também e aí no final a gente segurando assim fazendo aquela força até eu juro pra você tinha mais uns 20 centímetros de distância do carro a Marcia tava no meio todo mundo conseguiu parar o trailer aí você vê o nível de problema que você tem ali você fala quase que esmagamos a CEO e fundadora do negócio com um trailer então só um dos perrengues eram vários mas isso é ótimo pra aprender é o que a gente pensava assim cara de manhã como é que a gente vai colocar a gente vai pro Brasil inteiro vão ter 200 os treinos aí todo mundo saindo de manhã muito complexo era legal a gente acabou vendendo ele no meio do caminho hoje eu gostaria de tê-lo porque ele faria parte da nossa história assim sabe mas na época de cash burn você precisa se livrar de tudo e aí vai embora então assim primeira dica que eu sempre deixo que eu aprendi muito na Ace foi needs first sempre priorize muito da dor a segunda é uma dica que eu mantenho tudo isso sempre na cabeça muito firme tentando compartilhar com o time que é uma que o Mark Andrews diz que é the only thing the only thing that matters é a única coisa que importa é que ele fala cara se você tem um um produto bom o suficiente para conquistar cliente um time capaz de desenvolver aquilo cada vez mais em um mercado grande você vai ter sucesso e aí ele fala depois a terceira dica que é o seguinte ele fala cara time bom mercado pequeno não rola time ruim mercado grande não rola é time bom mercado bom então aí já são três pontos para você avaliar e aí o quarto ponto que é o e acho que uma das definições que eu acho mais interessantes são as definições que eu ouço o Edson Rigonati das telas trazendo e agora as telas estão gerando bastante conteúdo legal também mas ele sempre fala do Product Market Fit o que é alcançar o Product Market Fit e não é uma lei mas é um direcionamento que você pode ter que assim putz tem um produto legal que tem uma proposta de valor clara que melhora de fato a vida das pessoas ok você tem um grupo de clientes que você conhece que você sabe que consome aquilo uma persona definida ok você tem um canal de marketing vendas um canal de distribuição que você consegue distribuir esse produto lá alguém você coloca lá alguém compra beleza e você tem um modelo de negócio que você já aprendeu que é putz modelo de negócio o mais básico possível que você saiba quanto te custa aquilo qual que é a tua margem quanto vai ficar no bolso qual que vai ser teu ticket médio ali então quando você junta clareza pra putz o meu produto resolve um problema claro eu tenho um grupo de clientes que é assim e assim assado que a minha persona que consome dentro desse canal de distribuição e o modelo de negócio funciona assim fica tanto na mesa vem pro bolso quando você tem clareza desses quatro pontos você não precisa ter mais de um canal de vendas você não precisa ter mais de um grupo de clientes não precisa ter três produtos é um produto um canal de vendas um grupo de clientes um modelo de negócio e se tiver com clareza desses quatro pontos muito provavelmente você tá perto ou você está é no plano de marketing ali perto eu vim aqui morando o projeto que nós tínhamos eu vim como responsável da área do soporte técnico e TI para cuidar do projeto e plantar com tudo mais com aquele papo da empresa vai lá um aninho faz o nervosinho andar acredito no final assim o primeiro ano eu falo acho que vamos precisar mais uma ah tá bom vai mais uma se nem desconfio que só te deram passagem de vinda né é mais ou menos foi assim depois do segundo ano ninguém mais perguntou eu já fiquei por aqui bem feliz gosto muito do Brasil gosto muito da cultura de vocês aliás acho que vai ser difícil sair daqui aí nesse transcurso nesses 10 anos eu sempre fui um cara mais de técnico de tecnologia nesse meio termo aqui no Brasil foi saindo a pessoa que estava aqui responsável da área comercial eu fiquei a base de ficar com os clientes muito seguido passei para essa da área comercial e agora estou cuidando da parte de marketing da parte de marketing desculpa a parte comercial do country manager do Brasil além também da parte comercial na Argentina no Chile Uruguai Paraguai a Bolívia então tem uma área bem bem complexinha e nesse largo tempo enfim aprendemos muitas coisas não todas para ser um país que não deixa de surpreender sempre tem uma revira volta que se fosse uma série de Netflix seria top sempre tem um cliffhanger no final e você não sabe o que vai acontecer amanhã vai ser essa parte bonita do Brasil também Raby conta para a gente quais são as soluções que a SCAT tem para o mercado nós somos desarrolladores de soluções de vídeo nosso foco é desenvolver as soluções obviamente temos a solução muito forte que o nosso grande foco porque somos mais conhecidos na Espanha e na América Latina é o foco na vertical bancária nós temos soluções muito específicas para ser tratadas nos ambientes bancários porém a SCAT tem 25 anos nós conseguimos desenvolver várias verticais temos uma vertical muito importante na área de logística onde já conseguimos colocar o vídeo como parte do processo industrial já não estamos tanto num projeto de segurança já não queremos só gravar o vídeo para investigar delitos investigar infrações não queremos que o vídeo seja parte do processo industrial apoiando o vídeo para conseguir que o processo seja mais rápido mais eficiente muito mais lógico estamos indo nessa linha isso também está indo para a banca isso está indo também para todos os outros verticais onde nós conseguimos que o vídeo obviamente eu sempre falo a mesma coisa nós conseguimos ter uma instalação 10, 20, 100, 500 câmeras tradicionalmente essas câmeras só gravam só filmam armazenam quando eu procurar um vídeo está lá se estiver se conseguir achar está lá então tem que fazer mais coisas tem 500 sonhos no local por que não me dá mais informação por que não consigo trazer essa informação para mim para a segurança tanto faz mas seguro que outras áreas do negócio áreas da empresa da fábrica do banco das lojas vai conseguir extrair informação desses dados que já estão lá não é um investimento adicional não trata de se tiver 20 câmeras tem que colocar outras 20 para ter uma informação adicional não as câmeras fazem os dois serviços segurança é ajuda para o negócio esse é o grande foco que nós estamos trabalhando nos últimos anos tem que pensar que nós vimos na Europa a empresa na Europa o risco de segurança é muito baixo então tem que inventar outras coisas o pessoal não compra tecnologia para proteger nada entre aspas não tem delitos o que acontece no fim de semana no Brasil na Espanha é um ano de segurança então aqui ainda tinha e está mudando também aqui ainda tinha essa coisa nós temos que proteger o que está dentro o resto das áreas são vidas nós temos que proteger nosso patrimônio lá na Espanha na Europa em geral protege o patrimônio porque ninguém ataca o patrimônio é um ataque muito mais leve então teve que desenhar essa outra solução como conseguir que o departamento de segurança que compra nossos produtos tenha dinheiro para bancar tecnologia então temos as ferramentas para que essa área de segurança tenha como vender internamente os produtos e que cada área pague um pouco do consorçamento o produto que a segurança vai ter como conseguir mostrar isso para esses outros departamentos é mostrando tecnologia ou mostrando a dor resolvida mostrando a dor resolvida nós conseguimos criar uma interface um dashboard em que já não fala de segurança já não fala de alarmes não fala de eventos não fala de salto de sensor fala na linguagem indicada nas áreas quando estamos falando de recursos humanos estamos falando de pessoas trabalhadores bate ponto quando fala do negócio fala teve tantos clientes teve tanto faturamento entrega essas ferramentas já no linguagem que cada nas áreas compreende então é bem separado você está falando principalmente da parte do video BI video BI e fala um pouquinho o que é o video BI o video BI é a tecnologia que o vídeo fornece dados estadísticos em alguns casos através de metadata que conseguimos ter um big data onde centralizar as informações vincular com outras áreas o grande problema é eu tenho aqui minhas informações um dashboard muito bonitinho com tudo que eu consigo consigo muitos dados mas o bom é facilitar essa integração com outros dados o caso mais típico eu sei quantas pessoas entraram na loja mas eu não sei quanto fatura essa loja se entram 500 pessoas e fatura 500 mil tá bom mas se entram 500 pessoas fatura 10 reais aí está o problema eu não tenho essa informação nunca vou ter nunca vamos ter o faturamento dos negócios então tem que desenvolver também outra parte para colocar esses dados em bruto de uma maneira que seja uma fonte de dados para mostrar um outro Power BI ou enfim tabulou esses daí nós temos toda essa ferramenta bem desenvolvida bem feita através de CDK através de integrações mais simples também para conseguir mandar essas informações mas no resumo é conseguir que as informações do que está acontecendo em cada um dos nossos pontos que estamos monitorando sejam dados reais e que as decisões das outras áreas das organizações tomem decisões com dados reais com dados quantitativos que não sejam sensações eu acho eu fui lá semana passada e tinha um monte de gente não teve essas pessoas aí então nós estamos indo nessa linha de conseguir dar ferramentas para área de segurança comprar que ganha área de segurança com tudo isso que essas câmaras analíticas esse novo sistema que é uma qualidade melhor o vídeo melhor o sistema de relações melhor o consumo de banda menor enfim tem uma série de benefícios que impacta directamente na área de segurança e que não teria verba para comprar se não conseguisse repartir um pouco da nota fiscal para cada uma das outras áreas talvez onde nós estamos indo já venimos como falei da Europa com muita expertise nesse negócio e já está vindo aqui há praticamente dois, três anos estamos fazendo em toda a América Latina com bons resultados inclusive aqui no Brasil está também e aí imagina que tem um desafio que é treinar a ponta o integrador enfim quem está lá falando com o cliente final de como abordar isso porque de repente ele está acostumado ainda a falar de segurança só do projeto de segurança como faz isso? é aculturando a ponta o integrador ou até levando esse tipo de solução para outro tipo de empresa empresa de TI ou coisas assim? Nós trabalhamos sempre com o integrador inclusive neste último ano mais ou menos nos fechamos pelo começo do ano fechamos na parceria com o Avin um distribuidor que nos ajuda muito nessa parte de como você falou ter uma rede integradora grande que consiga abranger muitos clientes e também um time treinado Avin já está treinado também para formar essas pessoas esses integradores nós como fábrica somos uma fábrica um pouco diferente não somos mexer caixas nós somos muito consultivos também nós gostamos de ir no cliente explicar eu não estou falando de venda direta que é o trabalho que tem que ser feito pela Avin como distribuidor e integrador como último passo mas nós gostamos de estar no cliente ninguém cuida do próprio produto como dono então nós queremos que o cliente saiba o que tem que consiga explotar todas as funcionalidades que o sistema tem que não fique naquela parte o integrador só sabe até aqui não sabe que nós evoluímos normalmente quando você treina o integrador tem uma série de reciclagem de treinamento tudo mais mas não é todo dia se faz um por ano dois por ano tem um delay de seis meses ou um ano então a fábrica nunca para de desenvolver de criar soluções esse é o grande ponto que tem que ser muito treinado como nós suprimos esse delay que pode ter o integrador com com a fábrica a fábrica tem que acompanhar obviamente tem que ter uma comunicação muito boa entre integrador e fábrica para saber que tipo de projeto temos nas mãos e se vê que nós vamos colocar uma tecnologia que o integrador ainda não está com firmeza nós vamos e apoiamos como fábrica que sempre é muito bom acredito que uma das grandes fortalezas da fábrica fica muito próxima do integrador que fortaleça a imagem da parceria entre integrador e fábrica na frente do cliente final resumir fluxo é problema meu exatamente eu vi que ele foi falando e foi olhando para você e é isso mas é uma coisa bem mas é legal e aí você como o distribuidor que está ali eu acho que essa pergunta faz sentido também o que você acha disso que ele colocou e a forma de bom primeiro que assim até atestando o que ele falou o apoio da SCAT junto nos projetos é muito bom muito efetivo a gente já participou de alguns projetos muito importantes que vai até sair na mídia de alguns deles em breve e tiveram lado a lado com a gente o tempo inteiro foi fantástico o resultado inclusive até eu brinco bastante o curva de conhecimento que eu tive sobre o produto foi muito diferente porque já conhecia de longe e tal mas uma coisa você fala assim ah não o meu o meu reconhecimento facial é melhor do que o do meu vizinho né mas em que situação né como é que foi feito bem esse teste e a gente passou por uma jornada onde eu falei cara realmente é muito diferenciado é gritante a diferença mas então com todo esse suporte com todo acompanhamento tira dúvida vai e volta às vezes a informação tem que bater na Espanha e voltar meu fluido e o trabalho de apoio também junto do integrador ele é muito importante por quê? por ter um monte de diferença em termos de característica de produto muito específicas né é a compactação de rede deles é uma coisa assim fora da curva também essa informação técnica é importante chegar com qualidade no final e ela chega a gente consegue prazer tem o pessoal que dá o treinamento e tudo mais agora essa curva de entendimento que é o que a gente vem falando desde o começo do café né a gente tem que vender a segurança pro marketing comercial também e tudo mais esse trabalho a gente faz junto ao integrador ressaltando como ele vai resolver os problemas então as nossas conversas com os integradores é muito mais voltado a que dor você tem tá bom eu consigo resolver consigo te dar esse resultado assim assado né esse benefício inclusive pode usar esse mesmo recurso fazer uma coisa aí depois que a gente trata o problema a dor o problema que a gente tá resolvendo depois disso que a gente começa a tratar qual vai ser o produto em específico né então a gente não tá produtificando o atendimento então a primeira coisa que a gente faz é qual o cenário quais são os problemas que acontecem porque muitas vezes quando você chega e essa é uma curva de entendimento que a venda consultiva tem que fazer né quando você chega num cliente pra falar assim cara você quer quantas câmeras você vai escutar quantas câmeras ele quer agora o que ele quer eu odeio essa pergunta cara é horrível é muito ruim tá bom onde vai ser feito isso pra que vai ser feito puxar essas informações isso é muito importante esse projeto que é um projeto muito interessante que a gente participou junto recentemente cara a gente chegou aos 48 de segundo tempo lá pra participar né e pelo diferencial que foi apresentado no resultado da necessidade inicial do cliente que a gente falou só quero isso legal pra gente era um NVR que atender né beleza ao ver o tipo de atendimento ao ver a preocupação o comprometimento ao ver o resultado principalmente do projeto hoje 100% do projeto virou escate a gente foi lá pra fazer um negocinho desse tamanho hoje o cliente tá usando 100% da escate né a gente tá fazendo um projeto enorme né então é o lado de você fazer essa curva de falar assim esquece quantas câmeras são vamos ver primeiro o que a gente tem pra resolver às vezes é cortar na carne é fazer não cara não são 5 câmeras aí uma vai resolver né e não é que assim em vez de 5 de mil você vai ter que comprar uma de 10 mil não às vezes você perde títico médio nessa venda mas você atende de uma forma muito mais assertiva o cliente né então essa curva de entendimento a gente bate bastante no dia a dia no relacionamento então putz aí é especificamente bastante o meu trabalho do minha equipe lá da Ed Solutions é visitar o cliente conversar com o cliente sempre puxando isso né olha legal a gente tem essas câmeras mas antes de entender as câmeras vamos entender os projetos né então pode pegar então assim como eles fazem esse trabalho bem construtivo de entender entrar no projeto a gente faz com o integrador também o integrador chega pra gente a gente fala assim cara preciso de uma solução XPTO e é engraçado nesse pouco tempo de trabalho hoje é raro o cliente que fala assim preciso de X câmeras preciso de tal NVI o cara fala assim cara tem um projeto que eu preciso de uma solução esse é a dor né é isso é muito legal legal e aí um ponto que aí pegando né esse gancho que o Silvano bem falou e você disse né de a gente mudar a visão tanto do cliente com quem tá na ponta lá falando com o cliente quer falar de solução de resolver o problema e ainda de forma ampla global não simplesmente quantas câmeras você quer e eu vou lá instalar isso demanda mais conhecimento das pessoas né lógico que aí é buscar os fabricantes e os distribuidores que dão todo o apoio é só que assim às vezes pensando um pouco pelo lado do cliente o cliente depois se pega com cara qual o resultado que de fato trouxe porque quando a gente tá lá trabalhando a venda a gente faz as nossas explicações explanações e olha um analítico de vídeo você vai poder fazer a contagem de pessoas você vai olhar como tá sua fila como tá sua gôndola você vai fazer você vai fazer um monte de coisa e isso vai te trazer esse benefício aquele e tudo mais porque depois que o projeto é implantado às vezes o cliente tem essa dificuldade de como provar mostrar internamente pra sua diretoria de que o resultado tá vindo o quanto você entende que cabe a nós que estamos trabalhando do cliente final ajudar ele a produzir esses números pra mostrar ali que a solução faz sentido é isso mesmo voltamos de novo eu não quero saber quantas câmeras você está pedindo quero 100 câmeras não me conta seu problema porque se você me conta seu problema eu vou procurar a solução e vou dar alguns dados na resposta efetiva a seu problema se você me pede 100 câmeras se você me pede 100 câmeras que não sei se vai resolver o problema ou não aí não vou ter dados para entregar entrando já mais nos dados puros do business intelligence de inteligência de negócio nós temos os dados certinhos esse interface é totalmente configurável essa extração de dados totalmente configurável para entregar o que cada um deles querem ao longo do projeto na implantação você vai modelando esses dados essa estrutura dos dados essas informações para que seja o mais fiel às necessidades que ele necessite e isso é muito dado tudo que estamos falando sempre de analíticos vocês sabem que é muito na unha tem que fazer tudo certinho uma câmera por câmera com o resultado da mesma coisa você tem que fazer os dados diferente para cada um dos cenários e para cada um dos clientes tem que ser feito na medida de cada um deles mas você tem que fazer um acompanhamento você não entrega um projeto não peguei o projeto hoje daqui a 30 dias te entrego nesses 30 dias você tem que ir acompanhando praticamente diariamente os dados que você vai tendo entregando esses são os dados ah mas eu preciso um pouco mais daqui um pouco menos de lá eu quero que isso me mostre desse jeito ou desse outro jeito aí você tem esses dados nós além do dato analítico tá bom entraram uns 50 pessoas como que eu sei que esse dato é um acompanhamento real tá muito bom colocar lá no interface tem 50 pessoas lá nós fazemos estudos também praticamente após de cada dois, três dias de qualquer modificação na configuração acompanhamento real se isso contém de pessoas por exemplo que estamos falando eu vou ficar durante uma hora contando quantas pessoas que saem aí vou nos datos para ver se isso bate aí obviamente nenhum analítico é 100% mas tem que estar acima de 95% para ser e abre esses novos analíticos que estão saindo agora eu consigo ter um analítico que sabe qual que é o modelo de carro que está passando aí agora a eficiência de um 60% não serve uma locheria isso no facial faz nos anos será assim também eu consigo identificar uma pessoa com 60% de probabilidade serve de alguma coisa não tem que estar lá em cima para ser datos porque o negócio depende disso a segurança depende disso então vai fazendo desse jeito precisamos acompanhar diariamente os resultados que o responsável do cliente saiba o que está fazendo e esse é o grande problema nós fábricas sabemos o que estamos fazendo vocês integradores que estão implantando sabem o que estão fazendo mas o cliente final provavelmente não saiba muito bem por onde está caminhando porque é um mundo novo ainda você normalmente fala com uma pessoa de segurança aí você está falando dos meus dados analíticos que para ele não é muito importante não faz muito sentido não sei muito bem como vender aí sim tem que educar se você puxar as pessoas responsáveis de outros departamentos colocar na mesa na conversa mostrar os datos provavelmente vai ser muito mais fácil de explicar o análise demográfico dos clientes que entram no lugar para a pessoa que cuida do negócio que para a casa agora não sei para mim é tão perigoso uma criança quanto um e dois entendeu aí é muito complicado essa barreira que quando você entrega os primeiros dados aí suaviza um pouco porque ele já consegue enxergar e aterrizar toda a conversa que nós estamos falando durante algumas semanas em dados reais aí sim consiga evoluir um pouco mais rápido mas o grande desafio dessa venda é que a pessoa interlocutor que está do lado do cliente não vai ser o consumidor desses dados aí tem outros clientes que já nascem aqueles processos que eu falava no começo do processo industrial vê-se um pouco também a mesma coisa que nós que fazemos nesse processo industrial pegamos os metadados do projeto de alguma das máquinas que está producendo para vincular com o vídeo para gerar uma série de ações aí quando nós estamos com esse tipo de projeto já não estamos falando com área de segurança você já está falando com o responsável industrial da produção e ele entende muito rápido se tivesse que explicar isso mesmo para a cara de segurança eu não estou entendendo como está falando não sei o que vamos conseguir com tudo isso com a parte do business intelligence para a área comercial é a mesma coisa só que o interlocutor diferente a gente